E aí galera, Alex Dex na área Salve galera, beleza? Alex Dex na área, tranquilo galera? Tamo aí mais um dia, hoje eu vou fazer um rápido vídeo E o tema é o seguinte Vale a pena ter uma Kawasaki Ninja 2011 No ano de 2018 Luxo, é luxo ou não? Galera, esse tema aí, a meu ver, vale a pena sim Pelo seguinte fato Apesar de você, você pode ter uma Ninja 2009, 2010, 2011, 12 Uma Ninja 250 cilindrada Tem o seguinte galera Hoje no mercado, na internet, várias oficinas Você acha muita peça para essa moto ainda Sério, sério, acha muitas peças ainda E o pessoal fica mais preocupado com isso né Ah, mas Ninja, sei lá o que, não é tão comum aqui na minha cidade Eu vou achar peça Eu vou achar peça Acha sim galera Ó, eu moro no interior de Minas Gerais, cidade pequena Aqui não tem tanta peça para ela Mas eu encontro na internet, velho Hã, tu já ouviu falar em internet? Hã, internet você encontra tudo filho Ali ó, um site só que eu vou citar, Mercado Livre Só ali você vai encontrar muita peça para a Ninja, velho Muitas Certo? E tem outros sites na internet Você pesquisa aí no Google É, questão de quê? De roubo, de roubo, não sei Aqui na minha cidade não é uma moto visada A Ninja 250 Não é mano, aqui é uma cidade pequena Não tem dessa moto aqui, velho Então, não é visada O maior problema é em Cidade Grande São Paulo, por exemplo Exemplo galera, exemplo Cidade Grande Aí é mais visada do que aqui no interior de Minas Com certeza Mas você pode fazer seguro Pode pôr alarme, pode colocar rastreador Aí vai da sua Do seu bolso Do jeito que você acha que é melhor, né? Então pra mim sim Compensa sim ter uma Ninja 250 No caso aqui A minha é ano 2011 E estamos em 2018 Enquanto peças Eu consigo fazer as manutenções Manter a moto Pneu é fácil de encontrar É normal Olha a prainha de boa esperança Hoje, ó Plena segunda-feira A galera tá toda divertindo aí, ó É Muitos turistas Então galera Vocês podem deixar aí A opinião de vocês Você que é proprietário De uma Ninja 250, né? Deixa a sua opinião aí Sobre esse vídeo Se aí na sua cidade compensa Ou não Aqui compensa, mano Na boa Mas eu acho que no geral Sim compensa Certo? Tem as novidades aí Chegando no canal, galera Comprei uma câmera De colocar no microfone Uma câmera perfeita, mano Tá pra chegar Já tá nos Correios Doido pra chegar Já deixa seu like aí, galera Alex Dex Na área Novamente Tamo aí Firme e forte Faz lancho aí, mano Aqui é só os patrões Os patrões mesmo, hein? Tamo junto E misturado Seus truta Aí se eu tivesse dinheiro Pra ter uma lancha dessa, hein? Hã? Dá, dá, dá Dá Hã? Que? Imagina Alex Dex Na lancha Fazendo Lancha Vlog Lancha Vlog Hã? Porco Dio Galera Muito obrigado A quem acompanhou O vídeo aí Certo? Tamo junto Muito obrigado mesmo Vamo que vamo Alex Dex Na área Se inscreva Deixa seu like aí Curta e compartilhe Certo? E a nós Hã? Tchau 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 Abertura